Olá, verdade que tudo bem com vocês? Vamos de mais uma resenhinha de produtos de farmácia pra vocês, né? Que eu achei aqui na cidade que eu tô morrendo, gente, achar log de cosmético aqui tá sendo um trabalho difícil. E agora eu entendo quando as meninas reclamavam que não achavam as coisas na sua cidade, porque tá complicado, então pra eu comprar qualquer coisa, eu tenho que ir pra Salvador. Tá, tá complicado. Então a gente aproveita aí que a gente acha alguma coisa diferente e traz pra vocês, tá? Resenha de hoje é da marca Dallias Cosméticos, tá bom? E antes a gente falar um pouquinho sobre essa máscara magnífica, até no nome, já dê like nesse vídeo, já se inscreveu no canal, já ativou esta bendita sineta, né? E é claro, segue lá no Insta, que é o Lili.bonita, porque lá eu posto tudo em primeira mão pra vocês, tá? Vamos lá falar sobre a Magnífico UOL Máscara Hidratante. Ela tem uma combinação de óleos magníficos, essências para os fios, tá? Vamos lá pro nosso passo a passo aqui, é lavar o cabelo com o shampoo, tirar todas as asas de água da toalha e vir com a máscara. E louvando aí, mexa, mexa pra vocês e vocês me verem com essa cara de manchobar de lagoa. Vem pro passo a passo. Vem pro passo a passo. Bom, meus amores, vocês viram aí, né? Então, deixei agir a máscara ali no cabelo por mais ou menos uns 15 minutinhos, porque ela foi pra ficar de 10 a 15 minutos, certo? E enxaguei, condicionei e finalizei com escova e prancha. Prancha não, peraí. Com escova e touca, tá? Quem me acompanha aqui sabe que eu sou apaixonada pela minha escova rotativa e essa semana ela me deu um sustinho que eu fiz. Não queima agora, não. Não tô preparada pra comprar outra, né? Mas ela voltou a funcionar. Então, eu sempre finalizo meu cabelo com uma escova, porque eu não tenho um paciente de esperar ele secar naturalmente, tá? E faço a minha tchocinha e dá esse efeito de cabelo pranchadinho, bem alinhadinho, brilhoso, porque é data sal, meu amor. É, simplesmente, magnífica. O nome já diz tudo. Olha isso. Olha o brilho que tá este cabelo. O balanço. Obrigada, moto. Né? Olha isso. Gente, eu amo quando a máscara faz o efeito que tira todo o ressecamento dos fios. Eu fico completamente apaixonada, porque aí eu fico mais feliz de não pegar naquele cabelo e sentir um cabelo ressecado, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a Magnifique, tá bom? Porque o nome dela é esse mesmo, tá? Magnifique Wall, pra vocês, certo? Masca hidratante. Ela contém olhos magníficos que nutrem e reestruturam toda a extensão dos fios. Ela contém argã, cambri e buriti, certo? Pra todos os tipos de cabelo, tanto faz quimicamente tratados ou não. É, hidratação potencializada a partir das combinações de olhos magníficos de argã, cambri e buriti. Hidrata intensamente, fortalecendo e amaciando os fios. Repare os fios de dentro pra fora, mantendo-os luxuosamente saudáveis, nutridos e brilhantes. Indicadas para todos os tipos de cabelo. Modo de uso, você vai passar e deixar de 10 a 15 minutos. Gente, eu paguei nessa máscara R$ 17,99. E como eu falei a vocês, eu achei na farmácia. Era uma máscara densa, tá? Amarelada. Era um amarelinho bem clarinho. Não sei se vai dar pra ver no vídeo pra vocês. Então, ela queria um amarelinho bem clarinho. E ela é super... Olha. Aqui foi pra ter sacudir. Mas era uma máscara consistente. Olha a máscara dizendo que eu tô mentindo que ela não é consistente. É uma máscara consistente, tá? E densa. Quando eu passei a primeira vez no cabelo, eu senti aquele cabelo meio... Ah, esperou quando você passa a máscara. E quando a gente passa uma máscara que a gente não sente o cabelo desmaiar na mão, a gente pensa o quê? Não vai dar certo. Mas depois que a gente retira, a gente sente o cabelo completamente desmanchar na mão, né? E até na... Facilita até na escovação dos fios. Sensacional. A máscara hidratou horrores o meu cabelo. E olha que eu esperei... Eu demorei bastante pra secar no secador, porque eu queria ver essa reação que ela deu nos meus fios, certo? E quando eu sequei, facilitou bastante a minha vida. Cabelo tá sem ressecamento, bem hidratado, bem nutrido, com um brilho sensacional. A máscara é realmente magnífica, tá? Não sei se vocês vão encontrar dessa máscara aí na sua cidade, porque eu não tinha visto ela ainda em Salvador. Eu vi ela aqui no interior, certo? Então, fica meio complicado. Agora eu já sei o que é que vocês passam. Tá bom? Então é isso aí, meus amores. Se vocês já usaram algum produto dessa linha, deixa aqui nos comentários o que eu sabia de vocês, tá bom? Mais uma diquinha. E não se esquece de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar a sabedita sineta. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!